Bom dia, galera! Hoje estamos aqui no beco de Batman. Estamos aqui, na verdade, isso é um lugar, um estúdio da artista. Ele se chama Celso, o nome dele é Celso, mas na verdade o nome artista dele é Prozac. Só pra vocês terem ideia, esse grafite era meu, esse 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 era meu. Tipo, era nossa praticamente. E o estúdio é muito, muito bacana. Fica logo, tipo, bem no outro lado do beco. O beco fica bem no outro lado dessa parede aqui. Mas esse espaço aqui é muito, muito legal. Tô aqui com o Sherrod e a Michelle e a gente vai aprender um pouco sobre a história de grafite e depois vamos desenhar nossos próprios grafites para colocar ali em algum parede do beco. Eu vou mostrar aqui o arte dele, é muito legal, vocês podem ver. Isso é a entrada, é tudo desenhado aqui. Eu vou mostrar um pouco do estúdio e depois eu vou falar e apresentar o Prozac para vocês e ele vai nos ajudar a aprender sobre como foi criado o beco, a história até hoje em dia. Então vamos entrar. Tá bom, gente. Eu tô aqui com o artista Prozac. Prozac, muito obrigado por vir aqui. E você tava explicando um pouquinho sobre a história do beco de Batman e falou que foi inspirado pelos estudantes que moravam aqui, tinha uma escola de samba, tinha favela aqui e essa área de São Paulo tá mudando um pouquinho, né? Podia explicar um pouquinho mais sobre... É, porque aqui era, como eu falei que os estudantes moravam aqui porque era um bairro barato de se morar. Então, com o tempo, o bairro foi ficando mais bizarro. Acontece, na verdade, na cidade inteira, né? Você pega um lugar que é perto do centro, que é um bairro interessante e legal e os preços começam a aumentar, o que chama de especulação imobiliária. E daí o que acontece é que o processo seguinte é a especulação imobiliária e a gentrificação. As pessoas mais pobres têm que mudar, os preços sobem e aí tem uma transformação da vizinhança. E como isso afetou a arte daqui? Isso mudou a arte ou a arte é mesmo do que era 20 anos atrás? Não, é diferente. Porque você... não é só a arte de rua, o beco, é a arte em geral. Então, você não tem mais os ateliês que você tinha lá. Os artistas em geral tiveram que mudar daqui. Mas, por outro lado, o beco, ele foi... não tem tanto a ver com esse processo. Ele ficou famoso por conta de internet, rede social, as pessoas marcando as fotos. Então, aí, tipo, na verdade, o beco ficou mais valorizado pra pintar. Ele não tinha tanto valor antes. Entendi. E eu tenho uma dúvida. A gente vai pintar aqui, depois faz parte da experiência que você oferece, né? Mas como funciona? Tipo, essa parede pretende para alguém artista ou qualquer um que pode chegar e fazer arte? Não. Como é uma história que ela vem se desenvolvendo desde os anos 80, então, cada parede tem uma história e tem uma... e tem essa regra do grafite, que é quem tem a parede, você não pode pintar em cima de uma coisa que já tá pintada. Entendi. Então, normalmente, o próprio artista toma a cuidar daquela parede. Alguns artistas estão com a mesma parede há 10, 20 anos. Às vezes, troca. Fala, ah, pode pintar lá na minha, tá? Ou vem alguém de fora, ah, pode pintar. Mas, em geral, é sempre com a permissão do artista. Entendi. Tipo, o que eu falo é que aqui a regra é a mesma regra de qualquer rua. Você não pode pintar em cima de ninguém. Entendi. O que te chamou sobre esse lugar e fazer esse tipo de trabalho? Ah, porque eu sou aqui do bairro mesmo. Então, desde antes de eu pintar, eu já conhecia esse lugar. E aí, quando eu comecei a pintar, só foi natural que eu pintasse aqui também. E vai mostrar o que? Tipo... As minhas artes? Aham. Legal, vamos lá. Essa parede aqui é minha comigo. Aquela é minha também? Ah, sim. É igual... Aí, por exemplo, tá vendo? De onde tá aquele povo ali? Aham. Até aqui é tudo nosso? Tudo só que ele gostou. Ah, desde tudo. Tá bom, gente. Acabamos de aprender mais sobre a história do grafite, né? E foi muito interessante aprender que, na verdade, foi criado mais ou menos em Nova York. Então, em Nova York foram algumas crianças dos bairros mais pobres, né? Que queriam anunciar para o mundo sobre a arte dele e para as outras pessoas dos outros bairros, ou das outras partes dos bairros, onde eles são, né? Então, eles começaram a escrever os nomes deles nos metros, nos trens, nos carros de metro, né? E daí começou a evoluir para algo mais forte. Eles começaram a colocar nos lugares mais fixos e cada pessoa, cada artista tinha seu próprio estilo de publicar a arte dele. Então, é muito legal. Então, hoje eu vou desenhar meu hashtag do canal, o Brasil que eu amo. E eu vou tentar, talvez, colocar uma mapa do Brasil também no fundo, mas vamos ver o que vai dar. E o charade? E aí, Michele, como tá indo? Ah, um desastre. Gente, eu tô tentando, mas é difícil. Eu não vou passar. Eu não vou passar. E aí, Michele, como tá indo? Ah, um desastre. Gente, eu tô tentando, mas é difícil. Eu não vou passar. Eu não sou um amor desenhista, artista, nada. Mas o que você tem até agora? Eu tenho metade de um M. Eu vou escrever meu nome. Ele falou que é mais fácil fazer letras se você não sabe desenhar, mas ele me deu umas dicas de como fazer as letras ficarem um tom mais grafite. Então, eu vou tentar fazer isso agora. É. É assim, gente, nós vamos ficar fazendo tudo isso com lápis e depois vamos para a parede para fazer o desenho de verdade, né? Então, vai ser muito legal. Vamos terminar aqui e depois vamos lá fora, tá? Tá bom, gente. A gente ficou, tipo, dois quadros do beco onde a gente tava, para esse outro beco. Não, é beco de Batman, mas fica no mesmo bairro. Esse é beco de aprendiz. Beco de quê? Aprendiz. Beco de aprendiz. Então, porque a gente vai aprender, né? Como fazer. Ah, o Celso acabou de ensinar a gente um pouquinho como funciona para spray, né? para pintar. E aqui é a nossa parede aqui. A gente tem nossos desenhos, nossos planos, né? Para fazer. Daí, vamos ver o que dá. E aí? Tá sentindo grafiteiro? Sem a ajuda do Celso não conseguir fazer nada. Ha, 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 ha. E aí, Mi? Como foi a experiência? Muito difícil. Ha, ha, ha. Descobri que isso não é fácil, gente, mas tá aí o produto final, meu Mi, com a minha pena, que é a minha tatuagem. Legal. E Sherrod tá terminando aqui. E esse aqui é meu. Vocês podem deixar aqui nos comentários a nota para a gente. Tá bom, gente. Eu vou mostrar aqui, como vocês podem perceber atrás de mim, tem os grafites finais, né? Meio finais. O que eu aprendi? Primeiramente, é mais difícil do que parece e se você, tipo, faz um erro, você precisa ficar arrumando. Então, é muito, muito difícil. Mas eu acho que a gente deu meio certo, né? Com o trabalho. Com certeza ajuda. O Celso ajudou a gente para ser mais profissional, né? Ele ficou ajudando a gente, tipo, arrumando os errinhos. Mas tem esse da Michelle, tem o meu e o Sherrod tá terminando ali também. Se vocês têm interesse em conhecer mais sobre o trabalho do Celso, eu vou deixar todos os links do trabalho dele aqui na descrição desse vídeo, junto com a experiência que a gente tá fazendo agora. Vem aqui, Celso. Ele tá ajudando o Sherrod. E daí, é isso, Sherrod, vem aqui dar tchau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.